Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. E olha a informação, jornalista confirma interesse do Bahia em Michael, ex-Flamengo. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois ontem na live, colocamos a informação de que o Bahia poderia ter interesse em Michael, ex-Flamengo. E agora vem a informação através de Jonas Telman, jornalista do Goal TV, que traz esta informação de forma mais detalhada. Olha o que ele falou. Agora, em falar em reforço de meus amigos, ontem cheirou o Boborim, o possível interesse do Tricolor Baiano em contar com o jogador Michael do Awilau. A verdade é que Michael não vai ficar no Awilau, o Awilau quer utilizar ali o espaço que está sendo tomado pelo Michael para um estrangeiro para inscrever novos atletas, jogadores de renome mundial, e o Michael vai rescindir o seu contrato com o Awilau. O Michael tem um acordo verbal já de muito tempo com o Marcos Braz, de que caso ele ficasse livre no mercado, ele daria uma prioridade a um retorno no Flamengo. Entretanto, falando com o staff do atleta, ontem pela manhã, foi confirmado o interesse do Bahia no jogador. O Bahia já procurou o atleta, já conversou com o staff do atleta para poder entender qual é a verdadeira situação dele aí no mercado. Foi exposto aí para o Bahia que existem outros clubes, inclusive o Flamengo interessado no jogador, mas o Bahia está monitorando, está olhando, está próximo, e já entrou em contato até com o atleta para entender como é que seria valores, o que ele pretende, se realmente ele quer voltar aí para o Brasil. E ao ser perguntado, graças a Deus, eu tenho muitos amigos aí no mundo do futebol, e uma dessas pessoas trabalha hoje aí para o Michael, então sempre está me passando algumas informações, e evidentemente não adentrou muito no que foi falado na ligação, foi uma videochamada, no FaceTime, fui no FaceTime, e me disseram o seguinte, que fomos procurados sim, mas só para entender qual é o momento do Michael, e se o Michael efetivamente quer voltar aí para o Brasil, e o que ele está achando, o que ele almeja para os próximos passos da carreira dele. Não houve uma proposta oficial, não houve conversa de valores e tempo de contrato, esse primeiro contato do Bahia com o Michael foi para poder entender quais são os próximos passos da carreira do jogador. Tá bom? Essa é a informação referente ao Michael ligado ao Bahia, como eu disse anteriormente, o Michael tem um acordo verbal aí com o Flamengo, mas cabe ressaltar que o Flamengo está no período eleitoral, né? Então, no final do ano, se ele vir nessa janela, beleza, quem vai fazer a negociação é o Marcos Braz, é o Landim, mas na outra janela já pode ser uma nova gestão, porque o Flamengo tem eleições em dezembro, beleza? Tá aí, Michael pode ser jogador do Bahia ao interesse, isso foi confirmado pelo staff do jogador, segundo o jornalista, mas claro que o Flamengo tem prioridade, até porque o jogador já está apalavrado com o Flamengo, mas que negociações são negociações, e o Grupo City, quando investe, investe forte. Michael seria um jogador de extrema importância para o Bahia, neste momento, atacante agudo, atacante que vai no mano a mano, atacante que chuta, e atacante que faz gols também. Michael, o que você acha, torcedor do Bahia? É uma boa? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal é que a Bahia, Você Sabe Tudo Sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.